Olá, meus amores, meus queridos e amados, quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mith e hoje nós teremos aula de linguagem. Vamos à aula? Na aula de hoje nós falaremos sobre o gênero anúncio publicitário. E aí vocês já viram ou conhecem esse tipo de gênero? Ver, vocês já viram. Muitos anúncios publicitários. Talvez vocês não saibam o nome, né? O termo se trata aí de um anúncio publicitário, mas vocês têm contato constantemente com esse tipo de gênero, certo? Vocês já viram aí alguma dessas imagens, né? A gente tem aqui na primeira imagem uma propaganda aí do Bombril, né? Da marca Bombril, né? Onde nós temos aí o amaciante, Mombiju. E tem uma frase logo embaixo assim, Mombiju deixa sua roupa uma perfeita obra-prima. E aí o que vocês acharam dessa imagem, né? E aí quando a gente vê, né? Que há uma conexão entre a imagem, o que a imagem quer mostrar, e a própria escrita aí dentro dessa propaganda, né? Desse anúncio publicitário. De que forma? Quando diz assim, Mombiju deixa sua roupa uma perfeita obra-prima. Aí nós temos, né? Esse ator, ele vestido de quem? Nada mais, nada menos que Monalisa, né? Que é uma obra, porque ficou uma obra de arte, né? Essa propaganda aí, lembrando a Monalisa de Leonardo da Vinci. Então tem tudo a ver. Houve muita criatividade aí nesse anúncio publicitário. Do outro lado nós temos aí uma propaganda, né? Um anúncio aí publicitário, né? Sobre a marca de, por quê? Um creme dental, né? Sorriso. Deixe de lado aquele sorrisinho amarelo, né? E tudo isso aqui que a gente viu hoje, todas essas duas imagens aqui, se trata de anúncio publicitário. Nós vamos entender como é que é feito aí um anúncio publicitário, o que que há por atrás aí, o que que o objetivo, né? Desses anúncios publicitários. Mas pra gente começar, eu trouxe aqui um vídeo pra vocês, pra que vocês possam aí entender um pouquinho o que que seriam esses anúncios publicitários. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, iremos conversar sobre anúncios publicitários. Atualmente, nos deparamos com anúncios publicitários em todos os lugares, como na TV de nossa casa, quando o filme ou programa que estamos assistindo faz uma pausa e vai para os comerciais. E também no YouTube, quando vamos assistir algum vídeo e este vídeo é interrompido por um mini vídeo com propagandas. Os anúncios publicitários também podem ser encontrados em outros sites na internet, em jornais, revistas, pontos de ônibus. A forma que esses anúncios irão aparecer irá depender do lugar em que se criará este anúncio. Vamos ver um exemplo de um anúncio. O que acharam? Será que dê vontade de comer melão? Já viram algo parecido, como um anúncio com frutas? O título rei melão nos faz recordar do filme rei leão. Isso também pelas capas serem parecidas. Nesta imagem, vemos também a frase o legítimo herdeiro do trono hortifruti. O que acharam desta frase? Saberiam explicar o que ela quis dizer? E a frase? Aqui a natureza é a estrela. Essas frases, considerando também a imagem do melão, são importantes para a criação do anúncio. Elas ajudam o anúncio a parecer mais interessante e criativo, chamando a atenção das pessoas, assim como o título o rei melão. A primeira frase faz uma brincadeira lembrando da história do filme rei leão. Vemos que o melão é um legítimo herdeiro, relembrando assim a trama do filme rei leão, com um desentendimento por conta de quem deveria assumir o trono. A segunda é uma frase que possui valor de slogan. Os slogans são frases de efeitos criadas pelas empresas e marcas de modo a criar algo que faça as pessoas se lembrarem daquele produto ou daquela empresa. Neste anúncio da empresa hortifruti, o slogan que notamos é justamente este. Aqui a natureza é a estrela, podendo a imagem da estrela para nos relembrar a fruta carambola cortada. Vemos que as cores neste anúncio são bem fortes e chamativas. Estes efeitos existem para chamar a atenção de quem está vendo este anúncio. Vimos que ter a atenção das pessoas é algo muito importante nos anúncios publicitários. as letras que notamos na imagem possuem o tamanho devido de acordo com a sua importância, ou seja, de acordo com o que o olho precisa olhar primeiro. Portanto, frases com letras maiores são as que possuem maior importância. E vocês saberiam dizer sobre para que servem os anúncios? Vimos que o material dos anúncios pode estar dentro do tema de materiais para vendas. Por isso, os anúncios são criados para informar as pessoas e atraí-las a adquirir algum produto. Os anúncios devem ser apropriados para todas as idades. Por isso, é muito importante que procurem algum adulto caso se sintam influenciados. Você consegue se lembrar de algum anúncio que te deixou animado, curioso ou que te deu vontade de comprar o produto? Vocês acham que tudo que está nos anúncios é verdade? Não podemos nos esquecer que a função dos anúncios, além de informar sobre os produtos, é nos convencer a comprá-los. Por isso, precisamos ter bastante certeza se aquilo que está sendo anunciado é algo que precisamos ou realmente queremos. Pois bem, pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Ótimos estudos e até a próxima! Olá, pessoal! Então, o que seria um anúncio publicitário? O que é um anúncio publicitário? O anúncio publicitário ou simplesmente publicidade é um gênero textual que promove o produto ou uma ideia sendo veiculado pelos meios de comunicação em massa, que pode ser jornais, revistas, televisão, rádio, ou seja, pode ser através de algo escrito ou pode ser também através de um vídeo, ou até a própria rádio que a gente utiliza ali. A gente só escuta, a gente não vê. Então, nós utilizamos tanto a visão quanto a audição para a gente analisar esse tipo de gênero textual, que nesse caso seria o anúncio publicitário. Esse anúncio publicitário, ele então visa apresentar ao público, ao grande público, determinado produto, marca, serviço, com o intuito de quê? De atrair e convencer seus consumidores a adquirirem este produto, serviço, né, a esse serviço que está sendo ali apresentado. E dentro aí desse anúncio publicitário, nós vamos utilizar uma linguagem mista, ou seja, nós vamos mesclar alguns elementos, que são os elementos verbais e não verbais. Isso porque nós utilizamos a escrita, a linguagem oral, né, e também nós utilizamos as imagens, né, para construir aí esse anúncio publicitário. E para a gente construir um bom anúncio, é preciso que a gente esteja atento, né, além de ter em mente de modo objetivo o que está sendo apresentado, a forma da apresentação também é algo que a gente tem que focar, né, e pode variar e dependendo da necessidade de cada marca. Podemos encontrar os anúncios publicitários, não somente na televisão, não somente em revistas ou em jornais, né, panfletos, mas também em outdoor, em faixas ou cartazes que são espalhados aí pela rua, né, no ônibus, no metrô. A gente vê muito o anúncio publicitário, por exemplo, quando a gente está passando aí nas ruas, né, lá na Marechal, na Getúlio Vargas, onde algumas pessoas ficam distribuindo panfletos, né, na rua, né, fazendo propaganda aí de um serviço ou então de determinado produto. Aí também esses panfletos são considerados aí anúncios publicitários. E aí a gente tem um exemplo aí de um outdoor, né, que também é considerado um anúncio publicitário. Em breve a diversão no Prado Boulevard será top. Aí nós temos a proteção digital e tudo isso aqui, esses outdoors que a gente vê, os panfletos que a gente recebe, as faixas ou cartazes que tem na rua fazendo propaganda de um serviço ou de um produto, é considerado um anúncio publicitário, certo? A principal característica desse tipo de texto são precisamente o convencimento do consumidor para a compra de um produto ou de um serviço, né? O objetivo aí de se fazer um anúncio publicitário é o quê? Convencer esse consumidor a comprar o serviço ou comprar o produto, né? E aí a gente tem mais um exemplo aí de anúncio publicitário. Oral B, Pró Saúde. Eleito produto do ano pelos consumidores escolhido pelas celebridades. Agora só falta você. Aqui nós temos o quê? Um anúncio publicitário onde ele está tentando persuadir, né, esse consumidor, convencer esse consumidor a comprar o produto, indicando aí que seria o melhor produto, né, dentre os outros. Os publicitários, ou seja, aqueles que produzem os anúncios publicitários utilizam diversas ferramentas exclusivas, por exemplo, o uso de imagens que a gente viu, né, a linguagem não verbal, a linguagem simples, né, e o humor. Não se pode construir um anúncio publicitário com a linguagem mais reviscada, né, mais difícil, até porque vai depender de quem você quer atingir. Então, tem que se pensar no tipo de consumidor, né, que vai adquirir aquele produto, que vai adquirir aquele serviço. Por isso que tem que ser uma linguagem mais simples, curta, não pode utilizar, caso venha a utilizar aí a linguagem verbal, né, a escrita, ou então a própria oralidade, tem que ser algo bem curto, né, pra que se não se torne cansativo e esse consumidor perca o interesse, né. E também é interessante que se tenha um pouquinho de humor aí nas publicidades, porque o humor chama muita atenção das pessoas. Olha só aqui, uma propaganda, um anúncio, né, publicitário aí, onde a gente vai encontrar um pouquinho de humor. Tá com raiva do namorado? Serenata de amor, morde aqui, tá? Então tá com raiva do namorado, morde aqui, aí nós temos o que aqui, o bombô? Serenata de amor. Serenata de amor não tem mal, não tem mal humor que resista. E aqui do ladozinho, a gente tem a logo aí da marca, né, do chocolate. Então aqui, dá pra gente saber, através desse anúncio publicitário, qual é a marca, né, através da logo. Tem dose de humor aí, nós temos a linguagem verbal, que é através da escrita, e nós temos a linguagem não verbal, que é a utilização da própria imagem, né, pra compor aí esse anúncio publicitário. Olha outro anúncio publicitário. Cabelo armado e com fris? Ceda antes ponte. Cabelos com volumes controlados e sem fris. E aí, tem uma dosezinha de humor na propaganda? Tem, né, nós utilizamos o que? O leão aí, a juba do leão, né, quando ela está armada, significa que quando o nosso cabelo está com fris, se assemelha à juba do leão. E aí, utilizando o produto, que é ceda, nosso cabelo vai ficar assim, controlado e sem fris. Então, utilizou-se a imagem, nós utilizamos aqui a linguagem verbal, que é a escrita, a não verbal, que é a própria imagem, tem uma dosezinha de humor aí, né, e a marca do produto. Note que esse tipo de texto tem como intuito chamar a atenção do consumidor e, portanto, são atrativos esses textos que envolvem aí humor, né? Só pela imagem você vai ler aí o anúncio publicitário, né, você acha interessante. Então, até a escolha da imagem, a gente tem que tomar muito cuidado ao produzir um anúncio publicitário. São repletos de verbos no imperativo, né, é compre. O modo verbal que oferece ordem, né, como por exemplo, compre, veja, analise. E aí, a gente tem alguns exemplos, né, não tenha vergonha de pagar menos. Ricardo elétrico, preço que faz o fim. Ó, nós utilizamos o não tenha, né, está, esse verbo ter, está no imperativo. Olha essa outra propaganda aqui da Activia, né, do Danone Activia. Activia desafia, aceite o desafio, ó, aceite. Indica também aí, o verbo está no imperativo, né, indica uma ordem. Regule o trânsito do intestino e acabe, o, perdão, regule o trânsito intestinal e acabe com a sensação de barriga inchada, ó. Regule, acabe, aceite. Os verbos estão no imperativo, né, indica aí uma ordem, é meio apelativo. De acordo com as funções da linguagem, os anúncios publicitários são textos que vão apresentar a função conotativa ou apelativa, como a gente viu no anúncio anterior. Olha só. Salve até quatro vidas com um gesto, dois sangues. Procure um hemocentro. Aí é uma propaganda de doação de sangue, né? E aí nós temos uma outra propaganda, né, uma nos publicitários. Refresco maratá. Prove essa fruta. O sabor da fruta dentro do saquinho. Prove. A gente tem aí os verbos no imperativo, né, indicando aí uma ordem. E ao mesmo tempo é a... tem... é apelativo, né, um... uma linguagem, né, que apresenta a função conotativa, a função apelativa, né? E é interessante que esses anúncios publicitários que a gente tem não é somente para vender um produto ou vender um serviço. Nós temos aqui, por exemplo, um anúncio publicitário, mas de campanha, né, que também vai estar envolvido aí. As principais características do anúncio publicitário são as seguintes. Primeiro, caráter comercial, né, que vai estar em vários anúncios aí publicitários. O interesse é o quê? Vender, né, um serviço, vender um produto. E neste caso, então, nós teremos aí como objetivo aí, uma das características, né, é o caráter dele comercial. E o objetivo seria a venda. Vai haver a presença da linguagem verbal e não verbal. O verbal pode ser escrita ou pode ser falada. E a não verbal, que é através do uso de imagens. Nós vamos ter uma linguagem simples, até mesmo por conta do público. Se a gente colocar uma linguagem muito rebuscada, o público pode não entender, né? Então, necessita-se de ter uma linguagem simples. E também tem que ser textos relativamente curtos. Como eu disse para vocês anteriormente, se forem textos longos, né, o público vai perder o interesse. Textos persuasivos, atrativos, né, que faz o consumidor acreditar que aquela marca, aquele produto é o melhor produto, né? E assim, atraí-los para que eles possam comprar o serviço ou o produto. Colocar uma dosezinha de humor, ironia e criatividade. Nós vimos, por exemplo, a criatividade lá na nossa primeira propaganda que eu mostrei para vocês. O primeiro anúncio publicitário que foi sobre o Mumbju, né? Onde o ator, ele se vestiu de Mona Lisa. Então, nós temos ali criatividade, nós temos humor, um pouquinho de ironia. Quando a gente viu a propaganda da seda também, lá com a juba do leão, também tem ironia ali, tem humor e tem criatividade. Verbos no modo interativo, né? Vai indicar-se uma ordem. Cumpre, veja, analise, conheça. Seguras e vícios de linguagem estão presentes aí também na composição desses anúncios publicitários. Uso de cores, imagens, fotografias também estão presentes nesse anúncio publicitário. Até porque as imagens, as fotografias, essas cores são as primeiras coisas aí que chamam a atenção desse consumidor, né? A ver esse anúncio publicitário. E quais são as características, nesse caso, estruturais aí, né? Que vão compor o anúncio publicitário. Nós temos dentro do anúncio publicitário alguns elementos textuais. Seria o título, né? Que é uma frase mais curta e chamativa. Nós temos o texto, que é a justificativa e as características desse produto. Nós temos a assinatura, que é o logotipo, o slogan, né? Que a gente vai conhecer a marca ali de onde vem aquele produto. E nós temos os elementos não textual, né? Então, faz parte da linguagem não verbal, que, neste caso, seria a utilização aí da imagem, né? Para enfatizar a ideia contida na própria propaganda ou na própria imagem do produto. Aqui nós temos um exemplo, né? Um texto publicitário, que é sobre a sepsia. Então, nós temos primeiro aqui no título, o símbolo da marca, né? A sepsia aqui. Nós temos o slogan, Agora dormir maquiada faz bem para a sua pele. É o slogan aí. Nós temos o texto não verbal, que é o uso da imagem da mulher, né? Se maquiando. Nós temos o texto argumentativo, que, neste caso, aí é a explicação, né? Que seria a justificativa do porquê que a gente deveria comprar esse produto. Vamos analisar um anúncio publicitário? Observe aqui. Aqui é um anúncio publicitário de campanha, certo? É uma campanha. Que é sobre o coronavírus, o Covid-19. O que nós vamos analisar? Quem é que é o autor da campanha? Essa campanha, ela foi criada por quem aí? Foi pelo quê? O governo do Estado, né? Juntamente aí, nesse governo do Estado, na área de saúde, né? Secretaria de Saúde, nesse caso. Os verbos estão no imperativo? Olha só, a prevenção está em nossas mãos. Está, sim, no imperativo, né? Está. Indica uma ordem. Está. Quais as principais formas de transmissão? Aí nós temos ali espirro, tosse, contato pessoal. Além disso aí, nós utilizamos também as imagens, né? Então, há uso da linguagem não verbal? Ah, porque nós temos imagens aí, uma pessoa lavando as mãos ali, nós temos outras imagens aí que vão retratar aí os sintomas, né? E como se prevenir, tudo a partir de imagem. Então, há, sim, o uso de linguagem não verbal. E há o uso de linguagem verbal também, como, por exemplo, no próprio título, como na escrita aí, nesse caso, né? Justificando como é que você identifica, né? Quais as formas de transmissão? Quais sintomas? Como se prevenir? Nós temos também aí na forma escrita, certo? Nós temos o logo da campanha, né? Previna-se e vamos juntos fazer a nossa parte. A que público se destina isso aí? A todos nós, né? Por isso que se tem uma linguagem simples, né? A todo o Estado, né? As pessoas de todo o Estado, da Bahia, nesse caso aí. Qual a intencionalidade e função social dessa propaganda? Tem, sim, uma intencionalidade ao se realizar esse tipo de campanha, que seria o quê? A prevenção, a própria prevenção aí contra o Covid, né? E como que a gente faz para identificar os sintomas dessa doença, né? A forma de se prevenir e os sintomas, as principais formas de transmissão, tudo isso aí são informações que a gente encontra aí nesse anúncio publicitário de campanha, né? E a intencionalidade aí é tentar combater a disseminação aí do coronavírus. Bom, gente, essa é a nossa aula. Nós que vimos aí o anúncio publicitário da forma escrita. E eu vou apresentar para vocês aqui rapidinho um outro tipo de anúncio publicitário. Vou compartilhar esse vídeo com vocês. que é o anúncio publicitário através de vídeos. Como a gente viu lá no início, né? Que eu apresentei um vídeo para vocês, o anúncio publicitário, ele pode vir não somente em revistas, jornais, né? Panfletos, out-dó, como ele também pode vir através de vídeos. E eu vou mostrar para vocês agora, certo? Nós vamos ver um anúncio publicitário aqui de propaganda de shampoo, certo? Com Thaís Araújo. Vamos lá? Não sei se vocês sabem, mas eu estou nutrindo um caso de amor há muito tempo com o meu cabelo. Eu era pequenininha e já tinha um cabelão gigante. Esse brilho vem da minha história, da minha raiz, do meu cabelo. Com a Cerve Dourado, cabelo seco, renasce nutrido, extraordinário. Fica incrível. Tudo o que a gente quer, né? Bem, Paula, eu fico louca de orgulho. Cabelo cachado, nutrido e cheio de brilho. Essa é a minha loucura. Eu sei que nutrição com brilho é sua loucura também. Olha o extraordinário. O nosso é o Cerve Dourado. Aí vocês puderam ver um outro tipo de anúncio publicitário, só que através do vídeo. E todas aquelas características que a gente viu lá, a própria parte estrutural dos anúncios publicitários, estiveram presentes aí também no vídeo, né? Porém, no vídeo a gente utiliza a linguagem oral, né? Tem imagem no vídeo? Tem, né? O próprio vídeo aí é uma imagem. Nós temos a linguagem verbal e não verbal também presentes aí nesse tipo de anúncio publicitário. Então, o anúncio publicitário, perdão, publicitário é um gênero textual que tem a função de apresentar determinado produto ou determinada marca para um amplo público, né? E por isso que tem que ser uma linguagem muito simples. E qual é o intuito, então, desse tipo, né? Desse gênero textual, atrair e adquirir aí, fazer com que o público, né? Seja atraído por esse anúncio publicitário e assim faz com que eles possam adquirir o objeto ofertado, o produto ofertado, o serviço ofertado. E por ser um texto curto, né? Mas com a presença aí do caráter argumentativo, esse gênero amplia a possibilidade de expressão da língua e vai mesclar aí a utilização da linguagem verbal ou não verbal. Essa é verbal, que acontece através da língua falada, né? Da oralidade, ou então através da escrita. E a não verbal, que vai ser através da utilização aí de imagens. Quando uma determinada marca, ela pretende apresentar um novo ou já conhecido produto, o que que faz com que o consumidor escolha por um ou não outro produto? O que que faz o consumidor escolher um produto dele, né? A qualidade, né? A qualidade, ela pode ser uma das respostas. Mas o que vai influenciar, e uma das grandes influenciadoras aí, nesse caso, nas nossas escolhas em relação ao consumo, é a publicidade da marca, né? Ou seja, é a maneira como ela expressa, como ela apresenta, como ela vende o seu produto. Então, como é que a gente conhece um produto novo? A partir de quê? Dos anúncios publicitários, né? E isso faz com que a gente sinta vontade de ter aquele produto. Por isso que é necessário que se tenha muita criatividade, que se coloque ali uma dosezinha de humor, de ironia, a fim de atrair os seus consumidores, certo? Bom, gente, a nossa aula vai ficando por aqui. Pegue lá o seu percurso pedagógico, leia direitinho as orientações que foram dadas pelo seu professor, pela sua professora. Realizem as suas atividades com muito cuidado, com muito capricho, que elas deverão ser devolvidas às escolas de vocês, certo? Até sentiu qualquer dúvida, pegou a aula pela metade, não deu para assistir a aula toda, ou mesmo assim assistiu e ainda está com uma dúvida, gostaria de assistir novamente, vocês podem fazer isso. Basta acessar o nosso canal do YouTube, o canal Seduc Feira de Santana, que essa aula, não somente essa aula, mas as outras também, estão disponíveis lá para vocês. Vocês podem acessar quantas vezes vocês quiserem, né? Até que vocês tirem aí as suas dúvidas. Se mesmo assim vocês tiverem algum questionamento, alguma dúvida em relação à atividade que vocês vão realizar, vocês podem estar escrevendo no caderno de vocês ou na própria atividade, colocando algum tipo de observação. E quando vocês estiverem no momento presencial, com o seu professor, com a sua professora, vocês podem estar aí tirando essas dúvidas, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. E a gente se encontra daqui a pouquinho com mais um momento, certo? Beijão e tchau, tchau!